Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se impede depois do prazer Fica dentro do meu peito Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade